O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, tomou os trabalhos de estruturação do projeto de concessão da operação e da manutenção dos eixos norte e leste do projeto de integração do Rio São Francisco, com o objetivo de melhorar a modelagem de gestão tanto dos recursos quanto dos empreendimentos e fazem parte do programa. A discussão ocorreu em reunião entre a pasta e a Agência Nacional de Águas e Saneamento, a ANA, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A meta é finalizar o estudo durante o segundo semestre de 2024 e realizar, em seguida, a consulta pública, promovendo assim a participação da sociedade no projeto. Em seguida, será encaminhado para análise de órgãos e controle. Posteriormente, terá início o projeto de licitação para definir quem será o operador do projeto, em parceria com o governo federal e estados. Garantir segurança hídrica aos que mais necessitam é uma prioridade do presidente Lula, tanto que foi ele que começou as obras da transposição do Rio São Francisco. É um empreendimento essencial para o desenvolvimento regional dos municípios beneficiados e que exige muito investimento financeiro. Mas não adianta colocarmos recursos e a gestão de cada um dos amais e barragens não ser bem consolidada. Por isso, estamos em busca da melhor modelagem para manutenção e operação, ressaltou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Goéis. O enfoque dessa nova modelagem é justamente levar o projeto a ser o indútor de desenvolvimento regional da população de todo o entorno do empreendimento. Outra novidade prevista é a ampliação do bombeamento de água para 100% nos dois eixos da transposição. Ou seja, essa modelagem inaugura uma série de oportunidades para irrigação e o desenvolvimento sustentável. É uma agenda que converge com outras pautas prioritárias para o governo federal para ajudar a desenvolver o Nordeste do Brasil, destacou o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros, Eduardo Tavares. O modelo de parceria público-privada pretende garantir a manutenção e a operação dos eixos norte e leste, além do canal do Apodi, atendendo cerca de 430 municípios em quatro estados, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, e melhorando a qualidade de vida de cerca de 12 milhões de pessoas. A reunião marca a retomada dos estudos, cuja primeira fase se encerrou em 2021. Vamos, a partir de agora, atualizar os estudos técnicos e reforçar a parceria com os estados para implementar uma solução que seja viável e que garanta a disponibilidade dos serviços. Acrescentou o diretor de Estruturação de Projetos à Secretaria de Fundos e Instrumentos Financeiros, Marcos Torreão. Manuel Renato Machado Filho, secretário adjunto de Infraestrutura Social e Urbana do Programa de Parcerias e Investimentos da Casa Civil da Presidência da República, acredita que o país não pode perder a oportunidade de avançar na construção do modelo de gestão. O ministro, o chefe da Casa Civil, Rui Costa e Valdez, já nos orientam, ou já nos orientaram de forma firme para a gente avançar no debate para colocarmos em prática. Ou seja, é um momento favorável no âmbito político e de todos nós. Estamos reunidos aqui, estamos bem engajados para fazer com que dê certo. Enfatizou, lembrando que a estrutura física do projeto de integração do Rio São Francisco é de boa qualidade, mas ponderou que com o PPP a situação vai melhorar. Precisamos de um modelo de maneira a fazer uma operação de manutenção para garantir sempre a disponibilidade da infraestrutura a qualquer momento, para que a gente consiga bombear todos os municípios com a disponibilidade necessária a cada um deles, declarou o secretário adjunto de Infraestrutura Social e Urbana do PPI. Cabe ao BNDES a condução da estruturação de concessão para a gestão do projeto, envolvendo a contratação de serviços técnicos especializados necessários à modelagem do empreendimento. É um projeto emblemático para o Brasil, de interesse público, principalmente para os quatro estados, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que vai propiciar a manutenção dessa rede, que permite o fornecimento de água de qualidade. É um projeto de longo prazo. Marcamos a retomada do debate. O objetivo é ver a melhoria de vida dos usuários finais, que é quem recebe essa água. Ficamos satisfeitos com a reunião, porque mostra que há um grande engajamento entre todos, comentou o chefe do Departamento de Estruturação do projeto BNDES, Leonardo Pereira.